Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal do Yamasekodasai E hoje nós temos uma presença aqui também, é a mãe do Otávio, dá um oi aí Oi pessoal, bom dia É a Dona Neide E hoje nós estamos aqui em Tóquio, em um bairro de Akihabara Que inclusive nós já fizemos um vídeo lá falando um pouco sobre Akihabara Então corre lá, a gente vai deixar aqui o link na descrição para vocês darem uma olhada Inclusive hoje nós estamos indo ver um bairro mal assombrado, é isso Otávio? Não, um bairro não, a gente vai procurar aquelas maquininhas de venda automática De Dona Neide Isso, são maquininhas de venda automática e falam que elas são mal assombradas E vendem coisas diferentes, coisas estranhas E eu sei que é por aqui, no restaurante do Corno Ah, eu acho que é ali ó, tem um jidoran bike diferente do Corno É, é, é por causa dele ali ó Ah Por causa dele Ah, eu acho que tem um jidoran bike ali ó É, para quem não sabe a gente chama de jidoran bike São essas maquininhas de venda automática Bebida, sabe? É, bem comum aqui no Japão porque Aquele, aqui tem cada virada de voa tem uma né Tem uma Lá no Brasil tentaram colocar e ou depredam ou roubam É Então vamos lá ver É, deve ser essa mesmo hein Ó, tá aqui ó, essas daqui ó, como são os jidoran bike né Vende vários tipos de bebida, chá refrigerante, na época do inverno eles colocam café quente, sabe? Bebidas quentes Tem uma máquina de pipoca Esse aqui é novo, a de pipoca é novo Bem Ó, essa daqui né Essa daqui ela vende um besouro mas é de brinquedo né É Ó, tem batata Vende trenzinho ali ó Nossa senhora Isso aí é novo É novo Um negócio de vento também Que você coloca e faz aquele barulhinho assim Ah, verdade Ah, esses daqui vendem brinquedo ó Ah, essa aqui é a bolinha de sabão É É Porque, essas bebidas daqui eu nunca vi Essas daqui é diferente hein Aham E Vamos dar uma olhada, é É É bem turístico aqui né Olha Tem muito nicho por aqui Meu Deus do céu É bem turístico Olha aqui ó Ah, esse daqui ó Esse daqui se eu não me engano Ele vem em alguma coisa que não fala Algum brinquedo Alguma coisa assim tipo surpresa né Vamos entrar aqui? Vamos Ó E tem preço diferenciado né 490, 1080 Nossa É bem apertado aqui né É estranho né É Olha Gizos Gizos? Que que é isso? Sinos? É, é sinos Ó, vende até Pilha com carregador Gente, cada coisa estranha aqui né É Você já viu vender bolinhas Esse medido hombike Olha só Vende bola isso Bola? Bola do que? Bola? Acho que Não sei se é de beisebol Mas por que falam que aqui é mal assombrado? Será que é porque vende umas coisas bizarras assim? Ah, não sei Eu sei que tem um Que Vende, ó Vende até Care Curry 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 enlatado Moedinha Deve ser Chocolate Panetone Panetone Pasta de dente Panetone Olha Tem pasta de dente também Aonde? Aqui ó Cadê mãe? Você pode ter de dente? É creme dental Ah, é Aqui Isso aqui é o Como Como fala Sem sardine É, sem sardine no Brasil É Sem sardine no Brasil Vamos lá pra fora de novo Aqueles lá né Vamos comprar um aqui E agora a gente vai entrar em uma outra parte aqui Só que nossa Ela é muito escura Melhor você entrar primeiro Tem bastante lixo no chão né Tem Tem vidro Jogado aqui Tá quebrado Tem um sinão aqui É Com os brinquedos ali embaixo Sabe o que é interessante? É que desse lado aqui do Dida Run Bike ó Nenhum deles tá Tem O que tá em vermelho não tem Vendido né Uhum Tem um oliva do lado também ó Vamos lá Tem um bem aqui ó Nossa mais apertado hein Olha aqui tem mais também ó E eu não passo aqui não Vamos Vamos comprar um desse pra ver o que sai dessas caixinhas Vamos Ai credo Tudo cheio de madeira aqui mas É estranho né Tá com medo né Sim Tem cereja enlatada Tem molho de pasta Enlatada aqui também Qual que a gente compra Vamos comprar esse daqui fora Que estavam olhando Vamos Bom e agora a gente vai comprar esses pacotes aqui dentro do Dida Run Bike E a gente quer ver o que que tem ó Aí a gente vai comprar dois Vamos lá E vamos lá Gente o dinheiro volta Tem um braço Tem um braço Tem um braço Tem um braço E eu achei que ia ficar lá hein Eu vou pegar o B7 Tem um braço Ah eu achei que vou botar primeiro O número é Gente, o negócio não tá funcionando. Certo. Certo verde. Não vai. Não vai. Ei, olha só. 17. Deixa eu pintar. E você quer o 17? 17. Ele sai subliminar para escolher o 17. Aqui, olha. Tá mandando colocar o número, né? Aham. Então, vamos pôr o diferente, 15. Gente, vamos pôr. Gente, vamos pôr. Deixa eu tirar o braço. O que? Vou tentar o outro. E esse aqui não deu para a gente comprar. Não sei por que. Estávamos fazendo tudo certo, mas não deu. A gente vai tentar agora o Didoran Bike aqui dentro. Só que vai ter que entrar de um por um, porque é minúsculo. E a gente vai lá comprar agora. Vamos lá. Deixa eu ir primeiro. Vai lá. E agora eu vou. E a gente já pegou aqui, ele vem embaladinho. Assim, ó. Num papel bem comum mesmo. E... Está gelado? Não sei por que, mas está gelado. Eu vou abrir agora aqui com vocês. Para ver o que que é. 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 um biscoitinho de chocolate. É um biscoitinho de chocolate. E... Só que... Tem algo escrito aqui, ó. Vem um papelzinho, ó. Um escrito. com o coronavírus. Com o coronavírus. Com o coronavírus. Então, eu vou abrir. É. Eu adoro uma surpresa. Também vem um papelzinho também. Deve ser a mesma coisa que está escrita, né? É. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É chocolate. Aí, a novidade. Nem vai ser um chocolate gostoso, né? Parece que é gelado, ó. É. Ah, é gelado. Ah, pelo menos é gelado. Muito bom, hein? Nossa. É. Negócio ruim. Deu dinheiro. Falei pra você. Negócio velho ruim, né? Deu dinheiro, né? Deu dinheiro, né? Espero que eu não me dê todo de barriga, ó. Bom. E então. A gente vai ficando por aqui. Mais um vídeo aqui no nosso canal do IMT Tudo É Sai. Espero que você tenha gostado de conhecer o Gido Rombaica aqui. Mal assombrado de Akihabara. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Não é isso, Dona Neide? Compartilha, gente. Isso aí. É muito importante. Eu agradeço de coração. Um beijo. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós ficamos passadas. A gente comeu biscoito inteirinho aqui porque a gente tava, sabe, na larica. Com muita fome. Isso aí é uma gíria que o pessoal da minha cidade usa, né? Tá na larica, morrendo de fome. Olha só, a gente comeu biscoito todo. Tudo bem. Isso aqui, ó. Vence 2022, mês 6, dia 5. Aqui no Japão, primeiro é o ano, mês, depois é o dia. Aí, como a gente pegou dois, esse aqui, mostra aí pra câmera, Dona Neide. A gente tá vencido. A gente tá vencido. 2022, no mês 3, no dia 16, a gente tá no mês, no mês 5, né? Não, no mês 4. No mês 5. É, estamos no mês 5. No mês 5. É. Vencido dois meses. Nós perdemos 490 iens pra jogar isso fora, eu não acredito, Dona Neide. E nem tem como reclamar, né? Porque não tem ninguém aí, né? É. Não tem telefone. Não tem nem telefone, nada. Não tem telefone, né? É. É aquela camisa pequena, né? É. 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 É.